Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que o Wesley Safadão falou pela primeira vez de sua amizade com Gustavo Lima logo após rolar aquele atrito entre os dois cantores lá atrás Mas onde é o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos vocês que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Lembrando a todos que mais cedo ou precisamente ontem eu trouxe um vídeo falando da história de Sandro Lúcio Caso você não vier esse vídeo eu vou deixar o link aqui em cima no card e também vou deixar no final deste vídeo pra você ir lá e dar aquela velha conferida Pois é rapaziada, como vocês sabem, desde lá atrás, alguns tempos atrás, uns meses aí Rolou aquele certo atrito entre Gustavo Lima e Wesley Safadão Onde o público, eu acredito que foi mais pela parte do público que criou assim essa rivalidade entre os dois cantores Eu acho que sim, rolou uma certa rivalidade ali entre eles Mas foi algo muito simples e eles ali conseguiram logo se ajeitar Lembrando vocês que Gustavo Lima ficou um bom tempo sem seguir o Wesley Safadão em suas redes sociais Quando deu alguns tempos atrás, logo após o seu separamento aí com Andressa Suíta Ele acabou seguindo o Wesley Safadão de volta E hoje ele se segue e acredito eu que eles conversam normalmente E o Wesley Safadão participou de uma entrevista com Erlan Basto Lá no canal em off, como vocês sabem Erlan e Léo Dias São os caras aí, digamos, que dá polêmicas Os caras que sempre conseguem grandes entrevistas E Erlan foi lá e fez essa pergunta ao Wesley Safadão sobre sua relação com Gustavo Lima E ele acabou esclarecendo algumas coisas E eu vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês, vamos ver Perguntando sobre isso aqui A gente sabe que esse mercado musical é muito... Cada ano que passa sempre lança aí uma nova dupla Sempre vem um novo nome O que é muito bom, né? Que acaba trazendo uma variedade aí bem grande Muita gente viu você fazer parceria com diversos artistas Anitta, Marília Mendonça, enfim Todo mundo Até eu e você agora estamos fazendo um feat agora aqui no in-off Mas muita gente pergunta Por que que você não gravou nada ainda com Gustavo Lima? Existe alguma rixa entre vocês ou...? Não, da minha parte, da minha parte não, Taylan Eu entendo muito bem que o único concorrente que eu tenho Sou eu mesmo O único concorrente que eu tenho sou eu As pessoas que tem na cabeça Eu acho que isso Eu não vou dizer que é uma mente do ser humano Eu acho que é uma mente Não sei, porque assim Quando a gente chega, por exemplo A gente vai pros Estados Unidos Quando alguém vê um cara com uma Ferrari E a pessoa diz, cara, eu vou trabalhar pra ter uma dessa Mas às vezes a mente, infelizmente, em algumas pessoas É se uma pessoa vê alguém bem Ela torce pra que ela se dê mal Não, eu não quero conseguir isso Mas também ela não pode ter Esse é o pensamento Então, quando eu vejo Você sabe por que foi que eu consegui chegar onde eu cheguei? Porque mastro com leite apareceu Fulano de tal, limão com mel Calcinha preta, não sei o que O aviões do forró Que muitas pessoas acham que eu tenho Richa com alguém Da minha parte, não Então assim Eu só consegui chegar onde eu consegui chegar Porque artistas abriram caminhos Antes da minha chegada Nos ajudaram E eu entendo que isso é maravilhoso Quando Quando saiu Aqueles cachês mirabolantes Wesley Safadão É o cachê mais caro do Brasil Que até então Ninguém Tinha batido essas metas Né? Assim Esses valores Foi super importante Porque quem vem Vem com essa Então assim Eu entendo Presta atenção pessoal Todo artista vai ter o seu momento de ápice Todo artista vai ter o seu momento A bola da vez Depois Volta Na volta É que se define Onde que o artista vai permanecer Sabe? Muitas as vezes Assim Por isso que é a nossa maior preocupação De criar Uma base muito sólida De criar uma história Às vezes as pessoas acham que o Wesley é de 2015 Mas não Eu comecei a cantar em 2002 Já vai se fazer 20 anos Tenho uma história pra contar Tenho todos os desafios e tal Então assim Eu tô dando essa volta toda Pra falar que Eu não tenho problema nenhum com o Gustavo Não tenho problema nenhum amanhã E poder gravar alguma coisa com ele Nós encontramos rapidamente em Angra Alguns meses atrás Foi uma conversa super boa Eu acho que muito mais do que Conversar um minuto Postar uma foto E achar que tá tudo bem Sabe? Nós não tivemos nem tempo praticamente Pra tirar uma foto Pra poder dizer assim Ó, tamo aqui conversando e tal O Gustavo tem os projetos dele Eu tenho os meus projetos Eu tenho o Garota VIP O White O Bloco O WS Sunset O Arena Safadão Temos o TBT Agora Que é um dos nossos melhores projetos Então assim, gente Eu tô fazendo meu trabalho O Gustavo faz o trabalho dele Que por sinal É um trabalho sensacional Por sinal É um trabalho maravilhoso Por sinal O cara tem uma história Maravilhosa Merece todo o sucesso do mundo E eu até digo o seguinte Quanto mais ele crescer Mais eu tenho que agradecer Porque, meu amiguinho Nós estamos todo mundo No final O cenário musical Todo mundo vai ganhar Todo mundo vai ganhar Sabe? Eu até digo assim Rapaz É... Eu tava esses dias fazendo uma análise Né? Eu tenho... Eu tenho uma... Uma situação específica Que eu tenho certeza absoluta Que isso só aconteceu Por conta do momento maravilhoso Que o Gustavo Lima vive Sabe assim Eu não quero contar específico Na verdade eu ia até falar Mas não tem necessidade Mas assim Eu tenho que agradecer a ele Todos os dias Quando um dinheiro bate na minha conta Porque foi através dele Que esse dinheiro bateu na minha conta Então assim Sem ele saber Sem ele pensar E imaginar Ele me ajuda Então com a minha crescente Eu também ajudo ele Com a minha crescente A gente ajuda outros artistas A gente tem visibilidade Pra poder dar oportunidade Pra um artista novo Que tá surgindo Entendeu? Então assim, gente É... No dia que eu não quero trabalhar Eu sei o que é que vai acontecer Quando eu quero trabalhar Eu planto hoje Daqui a uns seis meses Eu tô colhendo O resultado que eu tô fazendo Hoje Sabe? Então assim Quem acerta Cole Quem erra Cole erro também Então assim É... Isso é a vida Tá, gente? Isso é a vida Então assim Admiro o Gustavo Admiro vários artistas Tem uns artistas Que eu acho mais especial Lógico Né? Assim Tem um carinho a mais Mas é natural Como o público também tem Não é que eu não goste desse Mas eu gosto mais desse Não é que eu não goste Sabe? Assim Nesse formato aí Pois é, rapaziada Como vocês viram Aí o Wesley Safadão Estão esclarecendo Que entre ele e Gustavo Lima Aí não tem assim Digamos que nenhum atrito E que ele agradece muito A Gustavo Lima Por certas coisas Que já aconteceu E vem acontecendo Em sua vida Mas enfim, rapaziada Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam aí Dessa fala de Wesley Safadão E se vocês gostariam De ver esses dois cantores Em uma live Ou em um possível fit Em breve Deixa aqui Pois seu comentário Ele é muito importante Bom, gente Muito obrigado Por vocês assistirem até aqui E eu espero vocês No próximo, hein Tamo junto Tchau Tchau Tchau